Ai, deixa o canaro voar, não deixa o canaro não Passarinho na tesão e nos anima pra cantar Não deixa o canaro voar Camaro não, passarinho na tesão e nos anima pra cantar Deixa o canaro voar Já daqui então vamos cantar embolada Meu amigo camarada, não vai eu lá que vai lá Canto dentro da latada e eu sou daquele reitado É mangara, manga, 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 manga Eu sou da sua região e da terra para a ribana Com o espírito não me engana, hoje nós vamos cantar E eu sou da terra, da cama, da batata, do inhame Meu colega corre em chave, mais vezes me apresentar Aqui não vai ter verxame na tacada do pandeiro Já bate e te acompanha, ele pode vir de lá pra cá E você é bom guerreiro na luta, ninguém acompanha E eu vou ver se você ganha ou perde pra não ganhar Hoje aqui ninguém aconha, eu vou topar toda parada Amigo da embolada, meu atraso eu vou mandar Eu entro dentro da jornada, sei que você canta a mão do cava Morreu, é de fute, pode mandar enterrar Pode pegar no assunto, pegando, fica pegado Amarrando, fica amarrado e não vai eu continuar Eu entro dentro do teu lado, quando eu pego eu tô pegando Ajeitei, tô ajeitando e a catiga tá no ar E hoje a gente tá brincando pro poder e proizinha Pro resto, com alegria, pra o Brasil escutar E nunca vem com alegria, pra gente lá pro Brasil E quer de momento, vadio e no corpo do imolar E ainda no caminho, os abatidos lançando Com nada, improvisando, hoje vai nos escutar Eu nunca ia entender o câmbio, você nem vai entrando Você vai se ajeitando, capuzinho e delegado Eu já tô me animando, deixando tudo animado O canal tá preparado, pra ouvir nós os cantar A gente fica tá preparado, pra quem vai e pra quem vende Pra quem tira, pra quem cede, pra quem ceda, pra quem sabe E melhor do que Deus em quem, e você fica do meu lado E quando tu joga boleto, eu sou daquele jeitão Para cantar o setão e a negra de namorar Eu canto a minha região, e eu falo de cachoeira E ficar de baladeira, de pio a sul e gambá E comigo não tem barreira, sou puberto, eu sou batista E no lado de ser batista, nós vai cantar devagar Conta o seu carro na pista, deixa ele ir rodando Que o povo fica olhando, que nós vai economizar Eu nunca entendo, é perucano, vou conversar com você Rebutando pra derreter, e depois eu me vou arrancar Ó, puta, tá valendo, que eu aqui tô entendendo E eu já tô compreendendo, que dá certo nós cantar Tá certo, eu tô compreendendo, você pedindo Eu não nego, sou eu e saco de cego De tudo eu sei caminhar É hoje que eu entrego bagagem de cantoria Finto lá, que finto que ela vai eu continuar Eu canto de noite, de linda, canto de linda De noite, mando revelar na cor de Renan, o rei do reinar Quando tu cantar de noite, eu canto de madrugada Diverto, de embolada, eu tenho pra encher e mear E me faz tudo uma latada, e eu canto desse jeito Que eu canto aqui bem perfeito, pra ninguém me segurar Eu vou fazer tudo bem feio, fica tudo especial E eu saio tudo no canal, pra o Brasil me escutar E eu saio tudo no canal, com você que é meu parceiro Que também é companheiro, mas vive de viajar E é bonito o seu bandeiro, e o jeito que tu bater E eu aqui quero entender, como é que tu vai cantar Eu vou lutar pra derreter, pode cantar Amigão, com unida perfeição, que eu vou até devagar Eu vou na sua região, rio, terça e confetou E a minha terra é boa, qualquer dia vou bailar E a minha terra é boa, vou buscar um carreirão Pra encerrar o paião, pra outro, pra entrar Pode cantar, meu irmão, deixa o cara eu falar Que eu vou cantar animado, com você do seu lugar Eu sou o caminho da casa, sou a casa do caminho Eu sou o azar, o passarinho, eu sou o passarinho A asa, sou o rambé, quem vingava, quem vingava, tu também Sou o oito para o Z, e do Z eu sou o oito Eu vou tornar a sua arte, mandar você viajar E hoje aqui no mando brasa, tinha graça, seu capa santo Meu colega de abidão, te perder pra você ganhar Garantir pra avisar, eu tenho cantiga pra você Pra tentar e pra vender, pra cozinha, pra comer Só o teu macho mexer e capica pra lhe prestar Amor, pode fazer receio e você não ganha nada Seu ladrão de canelada, peraí que eu vou entrar Você vem com preceptada, vou de barreira a barreira Cuidado de tua traseira, o povo nunca chupar Se eu sou é dessa maneira, você canta, eu tô tentando Garota que eu ligaram comigo, que eu quero brincar É a vida que eu tô com o santo, meu colega, sem aldeia Tenho brinco na orelha e começo a se rebolar Hoje eu meto lá, tem aqui, você não canta nada De pouco de embolada, eu sei por que é embolar Eu garante pra avisar, que acerto o amigo amado Se assim não for viado, pelo fim de que ele dá Garota que eu sou casado, eu tenho a minha mulher E você não sabe o que quer, e não sabe o que vai levar Eu vou atar logo perto, com você que é parceiro Pode cantar companheiro, que eu vou atar devagar Atacada do padeiro, no balançado da mão É cultura do peixão, tu é patrícia do casado Dou a munheca mamão, dou a mão Feira a munheca de um baralho, na sueca E a sinuca no bilhão Você vai ficar careca, de catar minha embolada Você é meu, foi marado, e eu não vou lhe acostar Argumento na estrada, nós já cantei direitinho Bote outro passarrinho, pra comigo batalhar Eu vou bem devagarinho, vou chamar o meu irmão Que é o topo do sertão, que comandou esse lugar Ame lá o seu irmão, ele chegou ensacado Você não for deputado, já a gente parei Você tá falando errado, ele não é deputadão Mas ele é um ladão, que você sabe roubar Eu garanto pra mim, tá no chameiro de ladão Que a gente da educação merece valorizar Não é deputado, não é não Eu te disse o seu conselho, ele também ia crescer Que isso não tá te roubar Amigos da embolada aqui, ó Direto Zezinho Batista E a grande fera Nazar do Pandeiro Da dupla Frank Nazar Duas feras brasileiras Duas árvores voando no céu da natureza, né? Eita! Deixa teu joinha, deixa teu like Se inscreve lá você que não é inscrito Zezinho Batista e Nazar Nazar do Pandeiro Da dupla Frank Nazar Duas feras pesadas!